E no Mato Grosso, uma cliente do Banco do Brasil vai receber indenização por ter ficado na fila de espera por muito tempo. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e a cliente provou que ficou à espera de atendimento por mais de uma hora. A repórter Isadora Candelotti também acompanhou essa história. Veja. O banco vai ter que pagar a cliente 3 mil reais corrigidos desde a data do fato. A instituição financeira tentou impedir a condenação imposta pela primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A mulher contou que estava doente e foi obrigada a esperar por mais de uma hora. Outro problema apontado pela autora da ação foi de que a agência não tinha nem banheiro para atender os clientes. O Banco do Brasil alegou que esse tempo de espera não seria suficiente para representar dano moral. Não ofendeu a honra ou a dignidade e que o fato teria provocado um simples aborrecimento. Este advogado discorda. Ela passou por um tempo muito excessivo, exagerado de atendimento. E no caso ela conseguiu comprovar que ela ficou em uma situação desumana, que não tinha nem banheiro para se utilizar. Então, essa situação, com certeza, acabou violando a dignidade dela. Então, ou seja, a instituição deveria se privar pelo bom atendimento, porque isso gera uma expectativa no consumidor. Para o ministro Sidney Benetti, situações como essa não são motivo para pedir indenização na Justiça. No entanto, ele ressaltou que nesse caso da cliente do Mato Grosso, o problema criou sofrimento para o consumidor. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o relator para manter a condenação. O presidente interino do PROCON do Distrito Federal explica como o cidadão pode se proteger de casos assim. Até porque há legislações nos estados e municípios que tratam do assunto. A lei também obriga as instituições que afixem em locais visíveis, de fácil leitura, cartazes informativos sobre exatamente estes que são os direitos dos consumidores, com base nesta lei. Em relação ao tempo de espera, também que forneçam elementos de prova em caso do descumprimento. Quais sejam uma senha, com data, com horário, com identificação da instituição, tanto com horário de chegada, quanto também com horário de início do atendimento efetivo. E após a publicação da decisão, será aberto o prazo para recurso.